Vamos lá ver um pouco do que acontece lá no Centro Cultural Zaza, Neto, porque olha, tá oferecendo treinamento de segurança no trabalho, viu? Olha que legal, gente, o Centro Cultural Zaza, ele tá oferecendo aí um treinamento gratuito das 8, vai acontecer, né, de 5 a 12 de novembro, 5 e 12 de novembro, é totalmente gratuito, vai acontecer aí das 8 ao meio-dia, com técnico de segurança do trabalho, as inscrições é de terça e quartas-feiras, de 18, né, já começou, vai até amanhã, tá, gente? Das 8 ao meio-dia, até dia 2 de novembro, são 15 vagas, a idade mínima é 18 anos, fica lá o Centro Cultural Zaza, fica na rua Jacinto Roberto Penado, número 190, no bairro Mário Dedini. Pra mais informações, você que quer se inscrever, quer participar, tem um WhatsApp aí na sua tela, que é do diretor, o Jorge Alexandre, aliás, foi ele que nos pediu, né, pra tá divulgando, Então, ó, pode mandar atos lá pro Jorge, né, é o 19-998-76-6568, tá bom? Todos convidados.